Meu marido, Kelton Marques de Souza, que foi assassinado, não foi um acidente. O que aconteceu aqui nesse cruzamento foi um assassinado. Ele foi assassinado por esse irresponsável que veio o retorno de Manaíra todo e chegou aqui nesse cruzamento a 165 km por hora e atingiu meu esposo. Meu esposo era um homem digno, honesto, um bom filho, era responsável. Ele trabalhava durante o dia e fazia bicos à noite para aumentar a renda da família. Ele não brincava, não. Ele estava trabalhando. Enquanto o irresponsável estava bebendo, passou a noite bebendo, para tirar a vida do meu marido. Meu marido era um homem honesto, estava trabalhando, era um pai e um marido marazú. E esse assassino, ele destruiu a minha família. Hoje eu estou aqui sozinha para criar uma filha de 10 anos que está em casa errada e uma filha que vai completar 2 anos no próximo mês, que não entende nada. Ela passou o dia com o celular, chamando o papai. Papai, o tempo todo, e eu não sei o que dizer. Então, esse assassino, ele tem que pagar. Não tem perdão pelo que ele fez. Ele tem que pagar, porque ele assassinou um homem de bem. O que é que diz? Nós queremos justiça. E o que é que diz a filha de 10 anos, que já é maior, que já entenda alguma coisa? Ela já sabe? Ela sabe, ela entende tudo. Ela está revoltada. Quem assistiu as últimas reportagens viram a revolta dela no enterro do pai. E ela não vai esquecer nunca o que aconteceu, o que está sendo repostado na imprensa, ou no Instagram, na rede social. Ela vê e, assim, infelizmente, eu não consegui fazer com que ela não visse. E a minha filha, ela está revoltada. Qual foi o último contato que o Kelton teve com a senhora e com os filhos? Com o pessoalmente. Ele saiu de casa às 4 horas da tarde para uma reunião na empresa que ele trabalhava. E de lá ele já ia fazer a entrega. Então, ele não voltou mais para casa. Eu falei com ele por volta de 1h30 da manhã, através do WhatsApp, perguntando se ele estava bem, estava tudo tranquilo. Ele respondeu que sim, que estava muito tranquilo o trânsito. E como vocês viram, ele estava trabalhando, ele estava andando. Passou por aqui na velocidade permitida. Passou pelo sinal, estava verde para ele e vermelho para o assassino. Então, meu esposo, ele estava correto. Quem estava errado foi o assassino. Como é que a senhora vislumbra, imagina a sua vida a partir de agora, com o falecimento do seu esposo? Não sei ainda. Eu estou em choque ainda. Ainda não caiu a ficha. Eu não consigo dormir na minha casa. Eu estou dormindo na casa de conhecidos. Porque eu não consigo entrar na minha casa. Porque só era eu, minha esposa e minhas duas filhas. Então, hoje eu vou dormir na casa da minha mãe. Ontem dormi na casa dos padrinhos do meu casamento. Porque eu não consigo entrar na minha casa. Então, não venha dizer que a família desse assassino está passando por um momento difícil. Ele não está difícil. Está passando eu, o pai do meu sogro, a mãe, que estou sofrendo com a perda de um homem honesto e responsável. Pois é. Obrigado, dona... Tatiane. Dona Tatiane. Seu Jailson também. Mais alguma palavra, seu Jailson? Só que se ele fosse um homem de verdade, ele se entregava para pagar pelo crime que ele...